Bora, minha filha, bora, bora! Eita! Mais uma vez, mais uma vez! Eita, essa minha filha é muito inteligente! Espera um pouquinho, amor, tem alguém me ligando aqui. Oi, mãe, benção! Oi, meu filho, Deus abençoe. Hein, meu filho, eu só liguei pra te dizer que eu fiz uma lasanha. E eu sei que você ama muito. Vem aqui pra nós comer junto. Poxa, mãe, eu tô aqui brincando com a minha filha e a minha esposa aqui perto de casa, né? É que eu cheguei do trabalho agora há pouco e elas me chamaram pra gente vir aqui pra rua, andar. E aí a gente tá brincando aqui, entendeu? Aí depois a gente vai pra casa, vai fazer um lanchinho, comer alguma coisa, essas coisas, ela sabe, né? Regi, larga de besteira aí, vem. Eu sei muito bem que essa tua mulher aí não tem coragem de botar nenhuma panela no fogo. Vem logo, que eu tô lhe esperando. Pois então tá bom, mãe, eu vou sim. É só eu terminar de brincar com a minha filha e a gente vai sim, pode ter certeza, tá? Tchau, então. Pois tá bom então, meu filho. Tchau. Amor, tu vai sozinho, tá? Porque eu não vou, não. Você sabe muito bem que a tua mãe não gosta de mim. Então se tu quiser levar neném, você leva, mas eu não vou, tá bom? Como assim, amor? Não, a gente vai, todo mundo. O que é que tem? Você ir lá na mãe comigo? Você sabe, mãe, ela não gosta de mim, eu não vou. Não, amor, mas a gente vai lá, é só comer uma lasanha, aí a gente volta, é coisa rápida, só bora lá com ela. Tu vai ver, amor, que ela vai implicar comigo, porque toda vez que a gente vai lá, ela implica comigo, você vai ver. Mas a gente vai lá, né? Vamos, então bora. Então bora. A minha filha já andou muito com o papai, a minha filha, né? Já, mãe, pega. Então pega aí, agora vai por causa da mamãe. Que coisa mais linda, rapaz! Graças a Deus estamos chegando já, amor. Oi, mãe, cheguei. Oi, meu filho, que bom que você veio. Mas por que você trouxe a Carol? Você sabe muito bem que eu não gosto dela. Poxa, mãe, mas por que a senhora fala essas coisas aí? A senhora sabe que ela é minha esposa e pra onde eu vou, eu sempre levo ela comigo, ela e a minha filha. Eu não tô entendendo por que a senhora fica falando assim. Ô, Régio, eu não quero saber se ela é tua esposa ou não. Eu só não quero que você traz ela aqui pra minha casa. Ou você fica pra comer a lasanha mais ou você vai embora com ela. Ô, dona Tereza, porque a senhora me distrata tanto assim. Toda vez que eu venho aqui na sua casa, a senhora sempre fala alguma coisa ruim pra mim, manda eu embora, diz que não é pra mim vir aqui. Eu só venho aqui mesmo porque o amor insiste, porque se não fosse, eu não vinha não. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta. Qual foi as vezes que eu lhe destratei ou que faltei com respeito com a senhora? Eu sempre lhe tratei bem. Trago presente pra senhora, que às vezes a senhora pega até joga, mas eu nunca lhe tratei mal. Cala a sua boca, que eu não tô falando com você. A conversa aqui é com o meu filho. E quer saber porque eu não gosto de você? É porque você tirou o meu filho daqui de casa pra levar pra morar contigo. E vai-te embora daqui, vai logo. Calma, mãe, calma, amor, também. Não precisa vocês dois ficar estressados desse jeito aí, não. Tem paciência. Tá vendo aí, Rés? Por que eu não queria vir aqui na casa da sua mãe? Porque toda vez que eu venho aqui, ela me trata mal dessa forma aí. Você sabe disso. Bora embora daqui, por favor. Calma, amor. Isso aí a gente tem que resolver. Mãe, não precisa tratar ela desse jeito, não. Ela quer só o bem da senhora. Então pra que a senhora fica falando essas coisas todas com ela, entendeu? E a gente é muito difícil. A gente vem aqui justamente por essa briga de vocês aí que a senhora colocou na cabeça da senhora aí. Que não gosta dela pelo fato de eu ter ido morar com ela. Mas não precisa disso não, mãe. Calma nada, meu filho. Ainda bem que a Carol tomou vergonha na cara e percebeu que não é bem-vinda aqui. E pega essa tua filha e vai embora daqui. Que aqui só é bem-vinda, meu filho. Não, mãe. Não se preocupa não, tá? Se a senhora tá mandando a minha filha e a minha esposa embora, eu também vou. Porque onde a minha esposa e a minha filha não é bem-vinda, eu também não sou, não. Entendeu? Então não se preocupa não que a gente vai embora. E aí quando a senhora mudar essa sua atitude aí, aí eu volto aqui. Porque caso ao contrário, eu não venho mais aqui não. E vamos embora, amor. Deixa a mãe aí. Porque do jeito que eu tô vendo aí, ela nunca vai querer mudar essa atitude dela. Então ela merece que a gente faça isso pra ela perceber que nem tudo tem a ver com essa briga dela e essa confusão que ela fica fazendo por coisas que não tem nada a ver. Entendeu? Então bora. Viu? Ela fez até meu filho ficar contra mim, mas eu não quero mesmo ela aqui.